Cair do céu Atirem farpas, mas não vão contar vitória, não vão Cair do céu Atirem farpas, mas não vão contar vitória, não vão Será magia aqui Sentindo agora ir Será magia aqui Sentindo agora ir Pega a esquerda e de novo a esquerda lá em cima Vamos buscar uma galha da planta Escute o cheiro sem fibra Pensa tipo no primeiro som da Gésima, segunda vinda Último na mentalidade Pro prazer do agora, vi uma brinda Baby Sinto o cheiro do seu medo Sinto o medo de um jeito Seu medo é um tempero, eu sinto pelo olfato Baby Baby O mais verdadeiro meu sonho é correr numa praia Pelado tá todo pelado e vou surter dinheiro Fuck you Som que mostro sempre Faço vindo Moby Dick Vagabundo sabe que fez Nem galo ou minha poção Que vale sim Cê tenta em arte para o tempo Nem me diga que problema Para o homem, vaga o tempo e vejo nada Enxergo tudo, muitos mudos tem de tudo Tendo muito, mas desejo é quem paga Sinto o cheiro que sumiu na fumaça Por aqui tá tudo bem, já pensei Fica melhor trabalhando com respeito a quem tava Vim pra ser um a mais, não sei Vim na intenção de ter um final E eu sei bem Viver só pra quem tem Cair do céu Atirem farpas mas não vão contar vitória, não vão Cair do céu Atirem farpas mas não vão contar vitória, não vão Seu cheiro dá puro veneno maluca Dá água na boca de louca Mistura com pai na cumbuca Fudemos com o mundo e tá ok Ela passa o perfume que o louca Fica com o perfume na roupa Se nossa viagem é curta A vida é low e vem outra E sou de mal com meu bem Eu não sei o que cê quer mas eu quero também Não é fácil pra quem quem Tô no congito se não foi fé foi pintor Ou é comete cê não vale o que tem Nem é não vem quem é eu sei mato Morro mas eu levo a conquista Perfume dela é do próprio corpo Gostosa demais é só de capaz Nunca vi um cheiro tão bom É tipo meu sombre se igual O nascer do sol depois da madruga Delícia de aroma que me domina e conecta Que olha só como é que dá Que eu já aprendi bem como é que dá Belos versos verdadeiros com palavras mentirosas Tem um cheiro bem peculiar Quero beijo da minha flor Pra fazer estrofes ou das bocas conseguem rimar Saudade foi o que sobrou Junto com a fregância que não sai da minha cabeça Seu cheiro hipnotiza qualquer um do lugar É puro veneno depende só da dose que for usar Meu time tá pronto na atividade e atento qual dá Se é um suco de casa Então paga pra ver o que vai dar Cair do céu Atirem farpas mas não vão contar vitória não vão Tchau 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 Tchau